Quando há eleições, cada força política tem os seus objetivos. O objetivo da ADER, sempre que entra numa eleição, é ter pelo menos mais um voto que qualquer outra força partidária que disputa essa eleição. Esse é sempre o primeiro grande objetivo da coligação que junta o PSD, o CDS e o PPM. E eu quero aqui assumir como líder desta coligação que nós não cumprimos esse objetivo. E quero, por isso, felicitar o Partido Socialista, o seu secretário-geral e a sua cabeça de lista. Já tive a ocasião de falar diretamente com o secretário-geral do Partido Socialista e o nosso candidato também já falou com a candidata do Partido Socialista. Dito isto, também quero partilhar convosco que, tendo nós percorrido até aqui dois anos de trabalho político intenso, tivemos já a ocasião de vencer quatro eleições com candidaturas da Aliança Democrática, uma na região autónoma dos Açores, duas na região autónoma da Madeira e as últimas eleições legislativas. O balanço desta caminhada é, francamente e claramente, um balanço positivo. E o resultado de hoje, não cumprindo o primeiro objetivo, ainda assim, dá-nos muito, mas mesmo muito, alento para prosseguirmos, nos próximos anos, a caminhada que nos trouxe até aqui. Tivemos mais votos do que tínhamos tido há cinco anos atrás e também há dez anos atrás. Tivemos uma porcentagem, portanto, uma correlação relativa com as outras forças partidárias superior àquilo que tínhamos tido também. E mantivemos a nossa representação no Parlamento Europeu, com seis deputados do Partido Social Democrata e um deputado do CDS, mesmo numa circunstância política, onde à nossa direita foram eleitos, pelo menos, quatro deputados de duas forças políticas que eram inexpressivas no último ato eleitoral. É expectável que as principais famílias políticas europeias possam também elas dialogar e acertar como ficará a distribuição dos cargos mais relevantes das instituições europeias, com a participação que os tratados prevêem. E é por isso expectável que a presidência da próxima Comissão Europeia seja da força política mais representativa, o Partido Popular Europeu. É possível que a presidência do Conselho Europeu seja destinada a um candidato socialista. se o Dr. António Costa for candidato a esse lugar, a Aliança Democrática e o Governo de Portugal não só o apoiarão, como farão tudo para que essa candidatura possa ter sucesso. E hoje, nesta noite, quero dizer-vos que decidi fazer este anúncio para não criar nenhum tabu, mas o próprio. Muitos dos meus colegas, chefes de governo dos Estados-membros da União Europeia e todos os meus colegas do Partido Popular Europeu já sabem disto mesmo antes e eu sempre me permito. Obrigada.